E aí pessoal, vamos aqui com o segundo episódio de Conan Exiles, The Office of Sipta. Vamos voltar aí, lembrando que, no episódio 1, terminamos aí, prestes a construir uma forja, para começar a derreter os ferros, né? Então vamos continuar daí. Aí estamos, aí estamos nós, nossa pequena casinha inicial, barraquinho, feito de pedra e barro. Vamos lá, a gente ia fazer a forja, né? Isso, deixa eu ver aqui. Precisava de 500 pedras? Fornalha, fornalha primeiro. Estamos construindo ela aqui. A custo de 500 pedras. Vamos deixar construindo e pumba. E aí, botão 8. Vamos botar ela aqui mesmo? Vou botar ela aqui em cima. Não tem que fazer outra coisa. Como é que a gente gira? Sim. Seria bom eu começar a separar um lugar? Peraí galera, é melhor. Porque a área, a parte da área de... Tem a forja, né? Tem os ferros. Tem mais algumas coisas para construir. Vou estender um pouquinho aqui para o lado. Ou para frente. Do barraco. Como a gente está no single player. Quer dizer, modo copy, né? Tem problema aí de... Aparecer player para zoar todo o nosso trabalho. Vamos lá colocar o chão. Fundação. Feitar o 4 aqui. Colocar aqui para frente. O problema é que eu já coloquei aquele negócio ali. Já está... Está bugando o caminho já aqui. Que chato, hein? Não dá para remover, né? Não dá para remover. Desmontar, dá para desmontar. Está vendo? Aqui, ó. Voltar para o inventário. Pô, que bom. Acabei de descobrir isso agora. Faz muito tempo que eu não jogo esse joguinho. Aí, ó. Por que não dá para pôr ali? Por causa dessa parada aqui. Vamos botar esse aqui também? Inventário. Ih! Esse não dá. Está impedindo que eu coloque ali, ó. Tá impedindo que eu coloque ali, ó. Não dá para pôr ali, ó! E aí, ó. E aí, ó. Tchau. E aí, ó. Música Bom, depois eu concluo né, vamos botar logo a forge aqui dentro, vamos botar a forge aqui dentro logo, senão vai ficar muito esticado essa live, essa gameplay aí. E aqui a gente já pega os ferritos, pouco que a gente pegou ali, joga aqui dentro. Tem que botar a lenha, vamos ver, olha lá ó, vai fazer 64 mano, bacana hein, bacana hein. Vou fazer o seguinte, vou usar logo o carvão, depois eu procuro mais carvão por aí, carvão é mais eficaz para fazer a duração muito melhor. É isso aí galera, vou deixar o ferro queimando aí. Aqui ó, de armadura, tá. Mano, não dá para desfazer disso aqui não. Doar? Doar para quem? Vou largar mano, faço, vou fazer outra, vou fazer outra caixa de madeira. Ok, tem madeira e 12 barbante, barbante tem 13. Vamos cortar. Como é que tá aqui a nossa fazenda ainda, ó. Olha como é bom o carvão, dura pra caramba. Vamos fazer tudo, vamos fazer tudo. Já tem 30 bainha de ferro. Eu vou botar outro equipamento aqui. Tá falando que eu tenho que fazer o que enquanto eu obtenho uma barra de ferro. Porra, vou pegar aqui. Tem que ter uma, pronto. Passei. Bloquei um ataque. Bloquei é um ataque? Eu não sabia que tinha bloquei não. Vou ter que fazer um escudo, um escudinho. Um escudo eu sem, mas sem escudo eu acho que não. Pega mais, pega mais. Vamos fazer barbante com a fibra vegetal. Barbante, barbante. Quero barbante. Já dá pra fazer o escudo, né. O escudo é na mão, velho. Eu fabrico o escudo, eu acho que libera os outros. Se eu não me engano é assim que funciona. Eita. Agora eu preciso enfrentar você, mano. Pra me defender. Como é que eu defendo? Left. Control. Hum. Vem bichando. Pega aí. Quero um só. Ué. Sabe descer não, é? Aeee. Obrigado. Valeu. Isso aí. Encontre uma civilização. Eu já tinha encontrado, né, da outra vez. Mas tá bom. Olha, ele veio pra cá. Boa. Muito bom. Isso aí. Então vamos pro combate, então, galera. Pro combate aí. Vamos lá encontrar a civilização. Eu acho que eu sei onde tem, né. Eu tô com tudo cheio. Vamos lá. Aquela entrada ali, eu acho que tinha uma civilização. Vamos lá, galera. Vamos errar essa gameplay aqui. Indo lá na civilização. Bora. O CTRL. Por que que era o botão direito que defendia? Se tiver mais ferro por lá, já pego. o outro lado da outra vez, só que no vídeo eu marcar o lugar, local, marquei tem aranha, mano aí, não falei, se eu mato ela, carai, ela vai me matar, ui, vai me envenenar essa pedra da puta vou não acerto o escudo, não, é? ai, carai, deu eu sei que não tá usando escudo, carai ae boa o que tem de bom em você? retina, retina, ó, tira essa merda daí eu tenho que arrumar opções, tem um esquema aqui, ui pra não ir direto pro evento, pra barra de ação ali tudo que eu pego assim, e se estiver vazia a barra eu vi a civilização olhando de cima assim ó, ferro, ferro, ferro ganhei um nível tô cheio de ponto pra distribuir ui, carai, que susto, carai filha da puta também que não é venenosa, mano carai saca aí pra eu ver o escudo calma, fi sangue no zói agora eu tô com menos medo desses bichos aí tô me garantindo mais se fosse venenosa se fosse venenosa ia dar problema, hein talvez tenha outra que seja venenosa ó lá, ó lá, ó lá, achei, ó tá vendo? descer, mano vou marcar, ó é, cara olha aqui caramba tá se t t t t, ç, t, c, t t não se faz assim na vida real, hein não dá nem de corda cara, tem as vargas do volverine não vem então, cara o cara bate rápido, dá nem tempo de... morre filho da puta, o que que você tem aí pra mim? flecha de osso, tô louco hein, já que eles são inimigos, querem né, querem entrar pelo menos ali no portão, os cara é mó, não quer amizade? tá então, é que assim, esse aqui vai ser só no morte na hora, uma flechada só, o cara é aqui atrás, mano, ah filha da puta, aí é apelação hein, é um contra um o fusão, vou entrar aqui atrás aqui, vem então, tem uma bolsona, vem, para de errar golpe mano, o que é isso, uma porção de vôlei, tem uma porção aí ó, por menos completou, já que tá difícil contra civilização hein, tem mais duas hein, já recuperou o sangue esse fusão, sr, então x e am productos O que aconteceu? Puta que pariu, velho Essa é hora de acabar a munição, cara? Porra, mano Vai voltar o sangue do cara Nossa, é a flecha de osso, mano Foda Pronto Tem um negócio aqui, ó Oxi Esse aqui era sinistro, o cara sumiu já Eu acho que não dá mais pra fazer amizade com esses caras Já comecei a atacar 16 minutos Caraca, caraca Caraca, que eu não consigo dar expressão nesse modo? Me rendi, filha da puta Carai O cara não quer Que eu me Pois não Esse cara aqui vai me matar Vou ter que correr dele Acabou a munição Que bosta Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vixe, mano Que zoado Olha só, vei, peguei uma espada Dona de ferro Agora eu tô Que foi Que que não dá Não consegui consertar isso Oxi Não dá Ó, aí sim Porra Pô, matar a única civilização que tem perto de mim, mano Deve ter outros por aí Também não sei se tem amizade, né Eu sei que dá pra prender os caras e escravizar eles, né Depois eles viram nossos soldados Mas aqui já era, né Tô matando todo mundo Precisa beber Carai, eu sempre esqueço dessa porra Ó, agora eu vou roubar o que eles tiveram aqui, né Que isso Eita carai Eita porra Ixi, caiu logo no fogo Uh, olá Ô, carai Eu queria pegar essa aí, mano Pra prender ela Vai ter outros, vai ter outros Eita carai Oxi Caramba, mano Eu quero prender essa mina aí, velho Não vou matar ela, não Gostei, gostei, gostei Pois eu vou voltar aí, mano Pra gente conversar Bom, galera Vou voltar lá É uma pena que eu não passei aquela jornada ali, mas Eu tô passando as outras, né Contra uma civilização Os navios nafragados que se espalham pelo litoral de ter saído E são símbolos de muitas histórias inacabadas Para onde foram os estipulantes Alguns devem ter sobrevido Mesmo nesse ambiente tão hostil Você torce para que sejam amigáveis No caso, isso é um povoado de humanos Ah, talvez tenha alguns amigáveis Então, é isso aí mesmo Caramba, mano Vou fazer o esquema pra prender logo Que vou curtir Aquela personagem ali muito louco Não vou querer ela Ah, daí Seus bichos Vamos voltar aqui Tem que pegar uma mais Deixa eu ver Ahn Aqui Vou fazer oito Fazer logo oito Que eu tô sem nenhuma Ah, não, mano Não quero gastar minha arma com você Contra você não Pô, não é aqui o bagulho Pra lá A base fica aqui atrás Bandeira Bandeira Vou precisar mesmo pegar, então vamos completar a base ali Colocar madeira também Ah, não deu para pegar não? Oxê Tá bem que pega pedra bem rápido, hein? Rapidinho junto a pedra aqui Show de bola Então vou tentar agora, pessoal Vou ver se eu consigo, acho que não vai dar tempo, né? Aqui ó, eu tenho que pegar isso aqui, mestre dos lacaios Ó, já peguei Eu preciso fazer a corda Fazer isso aqui, fazer a corda Quando eu fizer isso aqui, eu consigo colocar o... Aqueles que eu for capturar, eu consigo colocar eles para trabalhar aqui Isso, faz na mão? A corda faz na mão, ó Já vou até fazer Puta merda Será que dá para ir lá? Hum... Mas aí eu vou ter que ter onde prender ela Aqui fa... Ok 200 madeiras 50 barras de ferro Tô quase, tô quase Provavelmente se não nessa, com certeza não nessa Que já vai dar uma hora de gameplay Falei É... Na próxima Eu já vou ter No esquema aí pra... Caramba, eu fiz um monte, mano Pô, caramba Fiz coisa pra caramba Deixa isso aí Isso aqui, isso aqui Deixa isso aí também Deixa os podre aqui Ah, não tem podre aqui ainda não Vai ter agora Tem mais 32 ferro Já dá para fazer 50, será? Já tem 65, galera Mano, que delícia Agora É só Fazer a roda lá Temos ainda 15 minutos, praticamente 50 barbantes 200 madeiras Rápido Barbantes que demora um pouco São 100 barbantes Pra eu Fazer 50, né? Não Vai ser... 250... Que porra é essa, véi? Caralho Filho da puta Caralho, mano Você é folgado pra caralho, hein? Que porra Que porra cara folgado, mano Que lugar de minha casa, véi Mano, cru, véi Mano, cu véi Muito folgado esse bichinho aí Mano, dá para pôr dois não Então vamos lá Pegar as árvores Por que eu tô com 10x10 ali, véi? Pra que é tudo isso? Exagero, mano Uma corda aí, véi Pegar as árvores lá Ah, a corda tem validade Dá pra pegar mais de uma vez, eu acho Deixa os ferros aí também Pegar lá as madeiras logo Pedra já tem Vou pegar mais 150 vegetal, eu acho É 3? Se gasta 3 vegetal pra fazer 100 Caramba, mano Não sei que era de 2 em 2 Aí ia ser 100 pra fazer 50, né? Vou pegar um pouco mais aí O que mais vai demorar pra pegar aqui é o vegetal Vibro vegetal E aí E aí E aí E aí Olha a demora que é, tá vendo? Não dá. Não dá certo não. Aí está, vamos fazer a nossa rodela. Eita, agora fi, é só botar os lacai aqui dentro. Depois a gente volta galera, deixa para a próxima gameplay. Valeu, um abraço, fiquem todos com Deus. Se você gostou do vídeo, curte aí, para dar aquela força. Se você não é seguidor, segue para nos ajudar. Fiquem com Deus e saúde a todos vocês e todas as suas famílias. Valeu, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.